Ações Brasileiras precisam discutir, aprofundar os temas. É claro que todos têm suas opiniões, às vezes por opiniões defendidas de maneira muito passional, com muita paixão. Mas o que está em jogo é o Brasil, é o futuro do Brasil e para lidar com a tarefa tão grandiosa, que é avançar na construção do nosso país, é preciso que a gente racionalize as nossas opiniões, é preciso que a gente aprofunde o debate, que a gente ouça a opinião do outro e para isso esse tipo de evento é absolutamente fundamental. Para nós foi um privilégio poder ser ouvido e dialogar com os deputados, são pessoas que foram eleitas pelo povo, que têm o voto popular e portanto atuam na elaboração de leis e ter oportunidade de falar para eles realmente é um privilégio. Ações Brasileiras